Oi gente, sejam bem-vindos ao canal. Hoje o vídeo é de comprinhas na Shopee. Eu tô com muitas comprinhas acumuladas por aqui e hoje eu separei 10 pra mostrar pra vocês aqui no canal. Então se você gosta desse vídeo de comprinhas, já vai deixando o seu like aí, se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo meu e vem comigo conferir essas comprinhas. Comprar barato é uma coisa que todo mundo gosta e a Shopee oferece isso pra gente. E além disso, tem sempre umas coisas bem diferentes, porque você pode comprar tanto em lojas brasileiras lá na Shopee, quanto em lojas internacionais. Então se você ainda não comprou na Shopee, continua assistindo esse vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar de algum item aqui e vai querer comprar pra você. Então vamos ver a nossa primeira comprinha. A primeira compra foi uma coisa que eu e o Bruno gostamos muito da qualidade e com certeza nós vamos voltar a comprar, que foi esse boné personalizado. É um boné de muita boa qualidade, ele tem essa parte aqui, velcro, né? De grudar atrás. E é um boné normal, em cima. E aqui o Bruno personalizou a logo da Bisquex. Deixa eu colocar bem assim pra vocês verem a logo. E é bordado, tá gente? Não tem nada de adesivo, não tem nada de silk, é bordado na máquina. Demorou assim, eu acho que uns 15 a 20 dias, mas ficou perfeito. É uma empresa brasileira que tem dentro da Shopee e ela faz boné, faz aqueles aventais personalizados, faz um monte de coisa personalizada. Esse boné, ele saiu por R$28,00 já bordado. Você escolhe a cor do boné que você quer e depois você manda a logo no chat pra eles, que eles vão fazer pra vocês. Gente, ficou perfeito, ficou igualzinho, não tem defeito nenhum, não veio nenhuma linha desfiada. Provavelmente o Bruno vai voltar a comprar, porque ele gosta muito de boné. Nossa, nós gostamos demais. E eu falei pra ele que eu quero um pra mim também. O segundo item é um item meu, uma coisa que eu tava querendo muito. E aqui na minha cidade é sempre muito caro aonde você vai comprar. E na Shopee tá sempre de promoção. Mas nunca tinha dado certo no dia de um frete grátis pra mim comprar. Então eu comprei esse mini processador aqui, ó. Aquele que tem três lâminas, sabe? Ajuda demais no dia a dia na nossa cozinha. E aí eu comprei esse daqui no branco mesmo. Acho que não tinha opção de você escolher a cor, aí vinha aleatório. Então eu pedi lá, achei que era rosa. Ainda bem que veio branco, que eu gosto mais neutro assim. E ele vem com esse cordão aqui, ó. Você coloca cebola, tomate aqui, pimentão. Gente, isso aqui tritura rapidinho. Três rounds aqui é a solução. E eu paguei nele R$21,49. Eu achei muito barato. Já vi ele na Shopee até R$15. E foi frete grátis também. Antes da gente ir pro próximo produto, eu quero lembrar a todos vocês que todos os links vão estar aqui abaixo no bloco de informações, tá? Pra você que quiser comprar. O próximo produto é uma esponjinha de banho. Isso mesmo. Essa esponjinha de banho aqui quadrada, com essa carinha bonitinha aqui. Ela é pra pessoas mesmo, pra humanos. E também pra pets. A minha intenção é que eu comprei ela pra ser usada mesmo pra pets. Porque eu dou muito banho no Alfa e o Alfa ele tem muito pelo. Então quando eu não mando ele pra tosar, eu dou banho nele aqui em casa mesmo. E eu comprei ela justamente com uma opção de dar um banho, que fizesse uma massagem. Eu vi lá umas fotinhas de cachorro recebendo massagem por causa dessas cerdas aqui. Realmente, gente, é uma delícia isso aqui no corpo. Então eu comprei ela pra colocar o shampoo dentro dela. E no momento que eu escovo, ela já sai o shampoo no Alfa. Ela tem uma parte aqui que você coloca o shampoo aqui dentro. E na hora que ela é pressionada no corpo do cachorro, ela não machuca. Aperta aqui, ó, nesse meio. E aí sai o shampoo. Custou R$12,50. Foi muito baratinho. Eu coloquei o shampoo aqui dentro. Mas na hora que passa no cachorro, tem que apertar ela de lado, embaixo, pra sair bem o shampoo. Eu achei que saia bem pouquinho. Não achei que saia muito bem. Então eu acabo, às vezes, colocando o shampoo aqui. Aí eu vou jogando nele e vou esfregando. Porque eu não achei que saia muito bem aqui por baixo, não, tá, gente? Só se eu pegar e fazer assim. Mas eu achei que quando eu faço assim, ela vaza por todos os lados. Não me saiu caro, porque me ajuda a escovar o Alfa. Acho que ele fica bem limpinho, não machuca a pele dele. Funciona muito bem pros pés. Não foi um dinheiro desperdiçado. Mas com essa parte aqui que dosa o shampoo, que cai, deixou a desejar. Mais um item aí que nós ficamos apaixonados por comprar. E com certeza o Bruno vai comprar de novo. Que foram essas etiquetazinhas aqui, ó. Da logo da marca dele. Ele cola essa etiqueta transparente na caixa do bolo. Quando sai daqui de casa. Então vieram 216. Sempre vem um pouquinho a mais. E elas custaram 30 reais as 200 etiquetas. A logo fica perfeita. Valeu super a pena. E também com frete grátis. O quinto item foi minha única compra internacional. Foi essa bolsinha. Que mini, gente. Com pele de crocodilo. Estilo crocodilo, sabe? Vamos ver se dá pra vocês ver a textura. Ela é muito fofinha. Olha, ela é bem pequenininha mesmo. Ela cabe no meu celular. Que é o S20 FE. Sem capinha, tá? Com capinha ele não cabe. Eu vi muita gente reclamando lá. Que ele não cabia com capinha. Bom, ela tem essa correntinha bonitinha aqui. Ai, muito fofa. E eu pedi ela no tom de laça. Ela saiu pra mim. Frete grátis. E por apenas 20 reais. 20 reais. Isso mesmo, gente. Vocês já devem ter visto umas fotos minhas com ela lá no Instagram. Eu ainda não tinha mostrado ela por aqui. Porque eu estava esperando pra gravar esse vídeo da Shopee. Mas, se eu tivesse visto primeiro os comentários falando que não cabe o celular. Talvez eu teria comprado uma outra maiorzinha que eu vi por lá já. Que eu vou comprar mais pra frente. Aí eu mostro aqui pra vocês. Estava doida por uma mini bolsinha assim, ó. Pra levar cartão e celular. Tá ótimo. Pra mim já tá perfeito. E um batomzinho, né, gente? Gostaram? Compraria de qual cor? Me conta aqui nos comentários. Uma outra coisa que a gente comprou pra facilitar o nosso serviço aqui no dia a dia com a confeitaria. Foi dois boleadores de brigadeiro. Um no tamanho maior e o outro no tamanho menor. A diferença é bem pouquinho, tá, gente? Gente, ó. Mas é porque a gente trabalha com dois tipos de kit aqui na confeitaria. Então esse daqui é o número 4 que faz um brigadeiro de 16 gramas. E esse daqui é o número 5 que faz um brigadeiro de 12 gramas. Como funciona isso aqui? A gente coloca a massa do brigadeiro que a gente fez no fogo aqui. E a gente faz, manuseia ela pra frente e pra trás. Até ela virar uma bolinha. Coloca ela de dois lados. Isso lá mostra no... Quando você vai comprar, eles têm um videozinho pra mostrar pra vocês como funciona. E isso daqui, gente, facilita demais. A gente consegue fazer um cento em menos de uma hora. Que é uma coisa que a gente não conseguia fazer por aqui. É perfeito. Facilita muito o trabalho. E eu aconselho quem mexe com doce, quem é confeiteiro. Compre isso daqui, gente. É só você aprender a usar, fazendo o brigadeiro no ponto certo, que dá super certo. E é, gente, uma solução pra nossa vida por aqui. Nós gostamos demais. E cada um deles saiu por R$ 49,90. Teve um fretezinho e ao todo foi R$ 106,00. Quando a gente começou a ver esse item aqui na internet, nós vimos uma menina vendendo por R$ 300,00 cada um. E a Shopping veio pra salvar a gente, né? Cada um R$ 49,90. E o sétimo é mais uma coisa pra facilitar a nossa vida no dia a dia na cozinha. Que é essa grade aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Entendeu o que que é? É uma grade esfriadora. A gente geralmente coloca os bolos aqui e espera eles esfriarem pra levar pra geladeira. Aqui você pode fazer também, usar pra jogar calda em cima de pão de mel, em cima de brownie. E colocar aqui e colocar uma forma por baixo pra ele ficar bem sequinho, sabe? Pra não sobrar aquela causa de desperdiçar chocolate. Essa grade aqui, ela ajudou em muitas coisas na confeitaria. E ela foi apenas R$ 21,99. Então, agora ele tá usando essa grade aqui, que é perfeita. A outra coisa que a gente comprou foram vários cadarços. Esse cadarço aqui, tanto eu quanto o Bruno usa. A gente gosta de mudar um pouco aí os nossos tênis brancos, tênis pretos. Então, é uma coisa que a gente usa junto. Algo que a gente compartilha aí com o casal. Ele comprou na cor vermelha, comprou na cor laranja neon, amarelo, azul e verde. E pasmem, gente. Cada um desses cadarços aqui foi R$ 1,70. Que frete grátis. Porque são cadarços de boa qualidade. E a gente comprou o chatinho. E lá também tinha o redondo também. A gente comprou o chato porque os nossos tênis tem mais cadarço chato. Como nono produto, eu vou falar pra vocês um item decepção. Que foi esse cubo mágico aqui que o Bruno comprou. Ele tava querendo um cubo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Porque os cubos, quando a gente compra geralmente, eles viram com facilidade. Aqui ele tá virando porque o Bruno arrumou ele. Mas assim que ele chegou aqui em casa, na primeira virada, ele despedaçou todinho. Quer dizer que ele não é um produto que é de boa qualidade. Porque os originais rodam rapidinho assim. Não sei se vocês já viram aquelas competições de cubo mágico. Mas como eu tenho um marido nerd aqui em casa. Então ele gosta muito. Ele tem vários cubos. Mas esse cubo aqui é um cubo de 7 lados. E ele foi R$ 59,00. Esses cubos não são uma coisa muito barata. Um item colecionável que ele tem aqui em casa. Então ele tem de 4, ele tem de 6, ele tem de 5. Ele tem de vários tamanhos. Esse produto desse vendedor específico de onde vem, ele não gostou. Então não aconselho vocês a comprar. E por último, um dos meus itens favoritos de todas essas 10 comprinhas. É essa cafeteira aqui, prensa francesa. Eu não sei se vocês já viram ela. E ela te ajuda a fazer aquele leite com espuminha, sabe? Você coloca o leite. Fecha e prensa várias vezes o leite aqui. Eu vou colocar um vídeo aí pra vocês de eu fazer no leite. Pra vocês verem como que é. Ó, começou a querer ferver. Já desligo o fogo. Tá vendo quanto que tá quente? Aí eu vou vir com essa parte aqui de cima. Ela tampa. E aqui eu subo e desço fazendo pressão várias vezes. Por isso chama prensa. E conforme a gente vai fazendo, ó, o leite vai subindo, tá vendo? Eu tô fazendo mais devagar aqui porque eu tô gravando com uma mão. E fazendo com a outra. Mas o certo é vir até aqui em cima e descer. Ó, mas olha o tanto de espuminha. Aí eu coloquei aqui, nessa caneca aqui, um pouco de café. Eu coloquei nessa transparente só pra vocês verem como é que fica. E agora eu vou jogar o meu leite com espuma, lindíssimo, em cima dessa caneca. E fica uma delícia, gente. Fica super cremoso. Aí eu venho aqui, olha o tanto de espuma. E olha só. Esse tanto aqui eu dava pra duas xícaras. Aqui, ó. Sobrou um pouquinho, vou deixar aqui pro Bruno. Olha que delícia. Se você quiser, você pode pôr mais café. Eu fiz aqui só pra mostrar pra vocês. Porque eu gosto muito de café com leite. Principalmente na parte da tarde aqui em casa. E ele fica aquele café, sabe? De cafeteria. E você pode fazer vários tipos de café. Pode fazer chalate. Pra quem gosta de tomar leite com chá. Você pode colocar o leite aqui e fazer a espuminha. Fica aqueles leite à la cafeteria, à la tiktok, sabe? Aqueles leite que o povo fica fazendo lá, colocando gelo. Fica muito top, gente. Gente, essa cafeteira aqui, ela é de vidro, tá? Tome cuidado quando você usar. Pra mim, eu sempre falo isso. Quando eu tô lavando ela, Sarah, tome cuidado. Ela saiu por R$28,65. Ela tava de R$35,00. Eu já tinha olhado ela. E no dia do frete grátis, ela saiu por R$28,00. Que pra mim foi perfeita. Ela chegou super rápido. Veio muito embaladinha. Com um monte de papel bolha em volta. E por isso ela não quebrou. E eu gostei demais. E ela é no tamanho de 350ml. Se eu não me engano, tem ela maior lá também. Pra quem tiver uma família maior aí, todos gostarem de leite com espuminha, dá pra fazer também. Aqui nessa daqui, eu acredito que dá... Ele rende, né? O leite, ele rende. Dá pra fazer por umas 3, 4 xícaras numa vez só. E fica muito legal. Fica bem gostoso, gente. Faz toda a diferença pra mim. A gente é cafezeira aqui e a gente gosta muito de café. Então esses cafés diferentes fazem a gente ficar com mais gosto de tomar café. E esse foi o vídeo de hoje. Mas eu quero saber de vocês. Qual foi o item das comprinhas da Shopee que você mais gostou aqui nesse vídeo de hoje? Me conta aqui nos comentários. Porque assim eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo também. E também o que você compraria desses itens. Que você tava doido pra comprar, mas não sabia se era bom ou não. Muito obrigada por me assistir. Não sai aqui do canal. Continua assistindo os meus vídeos de comprinhas. Se você gosta desse tipo de vídeo. Eles vão estar disponíveis na próxima tela quando terminar o vídeo aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau! E aí